Primeiro passo de como colocar endereço no iFood é você acessar o aplicativo do iFood para isso eu vou arrastar de baixo para cima vou procurar aqui pelo aplicativo do iFood que está em ordem alfabética aqui no meu smartphone e aí se você tiver dificuldade de encontrar o aplicativo do iFood você pode fazer uma consulta aqui na lupa ou no campo de busca como você está vendo, geralmente vai estar no topo que você vai achar o aplicativo tocou aí no aplicativo você vai ser direcionado para a tela inicial do aplicativo onde você para poder cadastrar o endereço você precisa, você tem dois caminhos você pode tocar aqui no endereço aqui em cima vai ter um endereço aparecendo aqui em cima você vai poder tocar aqui em perfil também e aí você tem a possibilidade de cadastrar endereço por aqui então por exemplo, eu toquei do lado direito inferior aqui em perfil sou direcionado aqui para o painel de controle do aplicativo do iFood eu tenho várias opções como você está vendo vou arrastar de baixo para cima até chegar aqui nessa parte do menu onde eu tenho a possibilidade olha só, endereços vou tocar aqui em endereços e vou ser direcionado aqui para essa próxima tela e aí nesse caso pode ser que eu já tenha algum endereço cadastrado mas eu posso simplesmente digitar um endereço vou dar um exemplo prático vou digitar esse endereço de baixo Avenida Presidente Antônio Carlos então vamos lá Avenida Presidente Antônio Carlos ok, aí o que é que eu vou fazer? vou colocar uma vírgula e colocar aqui por exemplo 66, 27, outra vírgula vamos ver se vai achar exatamente ele começou a achar aqui o endereço está vendo? então eu tenho que ficar atento porque eu posso também escrever o endereço aqui viu que ele já está trazendo o endereço então eu toco no endereço e aí ele vai me dar a localização eu vou confirmar aqui essa localização e aí eu venho para essa tela aqui onde eu vou colocar o complemento desse endereço aqui tem um número se ele não tiver trazido o número você pode colocar um número aqui você tem um complemento pode ser que seja casa 1, casa 2, apartamento, bloco você precisa colocar esse complemento ok, e você também tem que colocar uma referência por exemplo próximo estádio ok e aí você seleciona se é uma casa se é o local de trabalho toca em salvar o endereço e pronto ele fez o cadastramento se eu toco novamente em endereços eu caio nessa tela eu posso vir aqui tocar do lado direito aqui bem ao lado do endereço e aí eu tenho a opção de editar tenho a opção de excluir aí eu quero mudar alguma coisa que eu posso ir lá e mudar tocando aqui em editar eu vou reajustar esse endereço então é a opção que você tem posso também excluir toco no menu 3 tracinhos posso excluir esse endereço quando que isso aqui é útil quando que isso aqui costuma ser útil isso aqui costuma ser útil principalmente quando você está fazendo uma solicitação para alguém e você não está em casa fica muito atento que às vezes essa questão da localização atual ele não vai pegar o endereço certo pode ser que ele cadastre o endereço do vizinho sério mesmo porque isso vai precisar da precisão do GPS então é a hora que você tem que cadastrar o endereço e marcar ele como padrão quando você põe casa está vendo que ele deu esse vizinho aqui ele cadastrou como padrão se eu toco no menu 3 pontinhos aí eu venho aqui e edito por exemplo e se eu editar como casa e aí é uma opção que eu tenho eu edito como casa por exemplo aí o que vai acontecer ele vai salvar como endereço padrão e aí eu tenho a opção de excluir nessa hora se eu quiser só para você saber que eu estou te falando isso ok então aí fica atento com relação a isso porque o endereço que é padrão não dá para excluir você pode colocar um ou outro marcar como casa e aí ele vai ter a opção de excluir como por exemplo eu posso excluir esse aqui se eu quiser toque em excluir ele excluiu então é bem tranquilo bem simples estou deixando uma playlist completa para você aí na descrição desse vídeo tá bom então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo